e salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método e você está fazendo aquele gritezinho top de pegar carro do amigo rapaziada exatamente isso é um novo método de bugar o amigo galera que é muito fácil tá bom mas é muito fácil mesmo e assim tinha muita gente que estava tendo dificuldade lá naquele que buga no apartamento vai para a boate vai para o cassino vai para não sei na onde vai para a arena enfim outro bug lá esse aqui galera não tem nada disso tá não tem vamos usar o que a gente já usaria para fazer o gc2f que é o glitch de pegar ou doar carro do seu amigo para o seu amigo tá bom galera é o glitch é muito tranquilo tá eu vou estou gravando aqui não é no ps4 mas funciona para o xbox one também já está testado lá tá bom tô aqui com a presença do nosso parceiro aqui o vini tá bom o hz hzw como é que é o vini booster 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 tá bom é o vini parceiro aqui do discord membro do canal muito obrigado vini pela força aí chamei ele para dar uma moral aqui para a gente gravar para vocês tá bom então galera é o seguinte ó que que eu preciso ter eu que vou pegar o carro do amigo basicamente é os mesmos requisitos que já tinha antes que é a lá se é um associado do cassino vou ter que ter o centro de operação móvel né obviamente tem que ter o banque para ter o centro de operação móvel dentro do centro de operação móvel tá essa moto sanchez aqui tá bom galera é isso que que o meu amigo precisa ter aqui nesse glitch aqui ele precisa é só o carro que vai me passar né vini vai precisar só o carro que vai passar não precisa ter bunker nem nada ele só vai bugar eu vou bugar ele no meu bunker galera é muito tranquilo de fazer esse glitch aqui mas é muito fácil mesmo estamos usando a mira livre assistida tá bom para você trocar mira você aperta botão options configurações controle e aí muda a mira mas só que não aqui no online lá no modo história tá bom galera no modo história você consegue mudar mira ou pelo modo criador ali tá bom vindo aqui em gta online tem aqui ó criador vai lá no criador depois aperte start vai em coração controle e mude o modo de mira tá galera para quem aí não sabe tá chegando agora às vezes nunca viu eu vou mostrar para você armazenar um veículo no seu centro de operação móvel galera minha câmera tá bugando ali é porque eu tô com a camisa quase do mesmo fundo da daqui da é do estúdio tá então vai ficar meio que bugando ali eu não quis trocar tá mal frio tá até de touca que vai tranquilo tá bom vamos lá o centro de operação móvel aqui no espaço dois a gente deixa é módulo vazio e no espaço três armazém pessoal de veículo para a gente poder armazenar um carro aqui dentro tá né na verdade a moto depois a gente vai armazenar o carro tá que a gente vai pegar tá bom vamos lá galera aqui é muito tranquilo ó já chamei a minha moto aqui o vini que é o amigo que vai bugar vai subir na garupa tá bom e aqui galera a gente vai entrar no meu bunker beleza vamos fazer segue desse jeito tá bom galera porque a gente foi fazer um teste aqui aconteceu várias coisas não era para acontecer então a partir desse momento que a gente já veio daqui de dentro entrando tal fazendo os procedimentos que eu vou mostrar aqui pode ser que você não tenha nenhum erro para se vocês quiserem modificar o glitch é com vocês tá bom apareceu aqui dentro eu vou entrar com a moto dentro do meu centro de operação móvel junto com o amigo na garupa tá essa moto já estava armazenada aqui dentro só chamei ela lá fora e tô entrando com ela aqui dentro tá é você tem que aparecer aqui com o amigo ó vejo que o amigo fica meio que transparente ali mas já já ele aparece ela apareceu tá bom agora ele sobe na motoca de novo e a gente sai do lado de fora nessa parte aqui galera vou pedir para o meu amigo vini tá gravando eu vou colocar a imagem para vocês só para quem não sabe porque se eu explicasse aqui os glitter já sei já saberiam fazer porém tem muita gente nova chegando eu vou pedir para ele gravar essa parte aqui e que ele vai fazer galera e ele vai agora seguir um amigo com modo de mira diferente ele vai procurar na comunidade do canal tem comunidade do xbox one vai lá no clube irmão gamers tá e aqui no ps4 irmão gamer tá bom temos comunidade nas duas plataformas beleza ele vai procurar lá na comunidade ele achou alguém com a mira beleza ouvir tá com alguém na mira no esquema no esquema tá então beleza galera ele ele viu o cara que tá na mira e agora ele vai seguir esse cara tá e vai ficar no primeiro alerta o vini já tá no primeiro alerta aí pai tá ele já tá no primeiro alerta tá bom galera eu vou vir aqui tá filmando aí para vocês tá que eu vou fazer galera eu vou dar seta para a direita e vou avisar ele na hora que eu avisar ele ele vai confirmar o primeiro alerta e cancelar o segundo vai aparecer teleportado na porta do bunker e pronto só isso tá então vini tá preparado aí pai tá ó dei seta para a direita pode vini agora ele vai confirmar galera e cancelar o alerta deu certo aí vini pronto tá bugado já tá lá do lado de fora pode acabar a gravação aí dá uma dancinha aí e já era tá bom vini topzera então galera é isso acabou o amigo já tá bugado aí ele pode ligar para o mecânico chamar vários carros chamar várias coisas aí para a gente para passar para mim é isso simples assim esse é o novo método tá bom que tá tendo agora para gente fazer ele já tá bugado o amigo só não pode morrer tá bom galera se ele morrer ele desbuga e tem que vir aqui fazer de novo tá bom agora a gente vai lá para o cassino que eu vou pegar um carrinho dele aqui para mostrar para vocês o método é top beleza vou dar um corte no vídeo já volto com vocês e beleza galera tamo de volta aqui é o seguinte então eu sou associado do cassino para mim ter opção de estacionamento beleza eu tenho que ter o centro de operação móvel a gente já chama ele aqui no estacionamento mesmo o vini vai me passar essa nave que ele fez aí no dm o topzera brigadão vini aí pelo pelo carro para mostrar né para ajudar eu gravar esse vídeo para galera tá bom e já de quebra ganha um carrinho né molecada não é todo dia né enfim vamos lá é o seguinte galera então meu amigo ele tá bugado então quando ele tá bugado você tem que vir aqui o amigo sobe na garupa da moto se ele tiver bugado corretamente eu vou dar uma seta para direita aqui galera odeio veja que eu não sou puxado porque porque ele tá bugado então você pede para ele vir aqui descer da moto vini desce da moto e sobe de novo pronto tem que fazer isso tá senão você não é puxado para dentro do centro de operação móvel e aqui galera como eu já sou um associado do cassino para você se associar ao cassino para ter essa opção aqui de estacionamento você vai lá dentro e paga lá 500 dólares para virar um associado beleza eu clico aqui em estacionamento aperto o botão ps quem tá no xbox aperta o botão do xbox e eu volto para imagem aqui aonde eu tô com o meu amigo aqui na garupa para o meu amigo mostra que eu fiquei invisível tá bom galera no momento que eu aparecer para ele de novo na moto é o momento que ele já pode descer da moto só que mais é por volta de 45 a 40 segundos que esse é o tempo que eu volto aparecer na moto tá bom então é o tempo que eu já peço para vocês deixar o like curtir o conteúdo do canal deixa o like se você contiu mesmo ainda se inscreve né e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que saia aqui daqui aqui do canal beleza galera então tomo junto muito obrigado se puder compartilhar aí nos grupos aí fico muito feliz aí pela ajuda que vocês sempre vem dando para o canal com seu like com os comentários positivos com os negativos também sempre eu aceito né de uma forma boa às vezes eu fico meio putasco os cara que vem dá umas reiteada aí falar umas merda mas enfim faz parte né nem Jesus Cristo agradou a todos mas a todos os comentários de críticas aí eu aceito numa boa sabendo criticar sem desrespeitar tá tranquilo tá bom é vinho eu apareci de volta aí no na moto tá beleza então tudo mas tudo bem eu 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 é o seguinte galera então que que o vinho vai fazer lá ele vai descer da moto e vai chutar moto tá bom galera para que para que apareça tá bom o kit criminal aqui nessa tela preta e nesse momento eu vou ficar numa tela preta infinita tá bom eu vou fazer o seguinte eu vou vir em comunidade e vou seguir alguém vou procurar alguém que tá com modo de mira diferente tá bom então vamos mais de 6.000 chegando quase 6.400 pessoas aí comunidade aqui do canal sigam aí quem é do ex do ps4 tem comunidade no xbox também você vem aqui nessa opção aqui de jogando agora clica ali na opção de entrar na sessão vai vir esse primeiro alerta eu vou manter e vou apertar duas vezes botão ps tá galera pra quem não sabe duas vezes botão ps quando eu vi o alerta tá bom vamos ver aqui esperar aqui ó veio ó vou apertar duas vezes botão ps ó bem rápido botar em cima do mesmo jogador confirmo e aí galera lá ó esse mudou a mira tá vendo se ficasse com aquele primeiro alerta o cara não tá com a mira diferente como eu segui ele de novo mudou para esse segundo pronto eu só cancelo voltar aqui no limbo como meu amigo chutou a moto vai aparecer o kit criminal se não aparecer o kit criminal o seu amigo é cria um serviço uma atividade lá tá bom queda de braço fica no quando der um barra dois você segue ele ele você fica no alerta e ele cancela e você aceita tudo e aí vai aparecer lá fora vai cair no limbo tá então clico aqui em que de criminal vou sair vou cair no limbo aqui direto tá nesse esquema que o com não desaparece se você fizer o outro lá de seguir o amigo na tela de alerta ele cancelar o serviço o como vai sumir só você chamar de novo tá bom galera o amigo você e o seu amigo obviamente tem que tá ali adicionado de amigo ele fica ali na traseira do com eu vou andando aqui tranquilão vai aparecer para entrar sozinho clico para entrar sozinho duas vezes botão ps já tô em cima daquele amigo que tá com modo de mira diferente clico para entrar no jogo vai vir o primeiro alerta eu sigo ele de novo vai mudar o novo alerta eu cancelo corro em primeira pessoa vou tá meio que invisível ali meio que parecendo que tá em primeira pessoa ou para dentro do carro verifica seu amigo deixou com o acesso livre para poder entrar no carro e você vai ser puxado lá vou seguir de novo vou seguir cancelei esse alerta aqui vou ficar assim ó meio que invisível entro no carro se tudo deu certo você vai ser puxado para dentro do centro de operação móvel com carro do seu amigo você pode pegar aeronave você pode pegar veículo de sessão laser do forte sancudo moto veículo especial do galpão do complexo da boate você pega vários tipos de veículo com esse método aqui tá bom ouvir e pega aí seu carro cadê seu carro ver onde ele apareceu aí galera é massivo tá o amigo continua bugado só não matando ele tá bom deixa eu parar aqui do seu lado pai só para mostrar para galera que o amigo não perde o carro tá galera o amigo não perde ele a gente passa uma cópia e aí vocês dois fica com o carro olha só a nave que ele passou tá bom e assim é massivo enquanto o amigo não morre ele tá bugado se ele morrer se vai lá bugando o bunker de novo tá bom ele pode ligar no mecânico chamar outro veículo aqui para mim se quiser beleza vini brigadão pela força parceiro tamo junto espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto tchau tchau